Um panda está entre você e o seu destino. O quê? Vamos lá, então. No vídeo anterior, eu falei sobre Kung Fu Panda 1, esse clássico já eternizado pela DreamWorks. E hoje vamos continuar essa série aqui do canal, série nova, para falar justamente de Kung Fu Panda 2, essa que eu pessoalmente considero a melhor continuação da DreamWorks. Quê? Eu tinha outra opinião, mas agora, depois de reassistir esse filme, eu não tenho como botar em outro lugar, cara. Hoje eu vou te mostrar que, apesar de tanto tempo ter passado, desde a estreia de Kung Fu Panda 2, esse filme continua extraordinário, ele continua bom. Vamos relembrar aqui, tanto a história desse filme, mas também explicar o porquê que ele é tão incrível, o que faz ele diferente de várias outras animações que a gente até hoje não vê parecida, tá? Você tá preparado? Então roda a vinheta aí, porque tem bastante coisa para falar. Inclusive, eu reparei em coisas aqui que eu não reparei quando eu vi pela primeira vez o filme. Impressionante, olha só. Fala, galera, eu sou o Imaginago, bem-vindos a mais um vídeo. Que bom que vocês estão curtindo, não só o retorno agora do canal, né, com os vídeos novos, mas principalmente essa série do canal que eu tô fazendo, com todas as franquias, as animações, né, já feitas. Então, eu já fiz lá sobre Madagascar, sobre os quatro filmes, e agora eu vou fazer sobre os três de Kung Fu Panda, e pretendo fazer sobre outros aí, que vocês vão sugerindo nos comentários. Então, tamo junto. Kung Fu Panda 2 chegou nos cinemas, cara, com sucesso, batendo o pé na porta, porque foi um sucesso absurdo de bilheteria, todo mundo amou, marcou uma geração inteira, principalmente por conta do vilão memorável desse filme, mas também por vários outros detalhes. Porque se no primeiro filme a gente tinha a jornada do Po pra provar que ele poderia ser um herói, aqui eles já começam como um herói, mas com outras questões, outros dilemas, outras coisas pra provar pra si mesmo e pros outros. O filme conseguiu trazer uma mensagem, né, ainda assim, com bastante comédia, com bastante cenas de ação, mas numa pegada muito diferente, até mais sombria, eu diria, do que o primeiro filme. Mas vamos pro começo. E antes do começo, na verdade, eu preciso te dizer que nesse momento está rolando frete grátis, na minha coleção inteira da loja, para compras a partir de R$149,90. Ou seja, três camisetas, dá certinho o valor, tá? Três camisetas saem com frete grátis pra você. Comprou três camisetas, vai dar o total frete grátis pro Brasil inteiro. O quê? E o segredo é você colocar esse cupom de desconto que está aparecendo aqui e mais de 10. Com ele, você ainda vai ganhar 10% de desconto em cima do valor total da sua compra, tá? Link aí na descrição, ou então imaginago.com.br, você já conhece, já confia. Entra aí, ó, eu tô usando aqui, inclusive, DesonraPratu2.0, essa estampa incrível que eu amo demais. E os cupons são limitados. Então, se você tá aí com vontade de comprar camisetas nesse momento, é muito legal que você vai conseguir o frete grátis aí nos 10%, mas pode acabar a qualquer momento, tá? Link aí. Kung Fu Panda 2, uma coisa é fato, tá? Eu sei que muita gente é fã, eu também sou muito fã, mas existe um fato ali que não dá pra mudar, que é... É o filme que tem menos lutas memoráveis, né? Com exceção de uma específica que eu vou falar daqui a pouco aqui, que é extraordinária, mas não é como no primeiro filme que você tem um show inacreditável de luta. Você tem a luta do Shifu contra o Tai Lung, que pra mim é minha favorita de todo o universo Kung Fu Panda até hoje. Tai Lung vs 5 Furiosos, o Po vs 5 Furiosos no treinamento, Shifu contra o Po, incrível. Só que eu acho que a Dreamworks, ela veio no segundo filme na intenção de abraçar justamente essa bobice, né? Falar assim, cara, não vamos precisar fazer um filme que é igual ao outro, que é mais do mesmo só porque fez sucesso. Vamos tentar contar a história aqui. E eles focam nisso, eles focam na história. E é claro, por ser Kung Fu Panda, tem várias cenas de ação incríveis, tá? Tipo, coisas inacreditáveis que você vê na tela. Mas é mais uma coisa de grupo, né? O Po e os 5 Furiosos enfrentando os lacares do Shen. Você não tem duelos memoráveis, mas não precisa. E esse filme é a prova disso, que ele não precisa se prender a isso. O filme, ele já começa mostrando pra gente a harmonia entre o Po e os 5 Furiosos, né? Deixando claro que eles se respeitam, que eles são uma equipe formada. E que o Po já tá também, né, famoso. E tá protegendo o Vale da Paz de forma corriqueira. Ele já é um mestre Kung Fu, praticamente. Só que, principalmente, o filme começa mostrando a história do vilão, cara. Que é muito impactante, cara. Extremamente. O Lord Shen é o grande vilão. E o filme começa mostrando que os pais dele criaram os fogos de artifício pra poder festejar, celebrar as conquistas, as coisas. Mas o príncipe Shen enxergou um potencial maligno para a pólvora, né? Que faz os fogos de artifício na época. Ele queria criar armas. O quê? Sim, é basicamente a mesma história de 2 mil anos atrás do inventor dos fogos de artifício que teve a sua invenção utilizada para fins bélicos, fins de guerra. Criaram armas com a invenção dele, que era pra fazer festas. No final das contas, teve um final tenebroso. Com isso, o Lord Shen recebeu uma profecia de uma vidente que dizia que se ele continuasse pelo caminho das trevas que ele tava indo de querer criar armas e dominar povos ele iria ser derrotado por um guerreiro preto e branco. Ele, então, como um belo de um psicopata resolveu mandar matar todos os pandas que existiam na Vila dos Pandas. Os pandas viviam isolados em uma vila. Ele foi lá e matou todos. Por conta disso, ele foi banido pelos seus pais e acabou indo embora, obviamente, jurando vingança para que um dia ele retornasse. Cara, a gente já começa com essa história que pra mim é inacreditável. É muito chocante. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu vi o cara ele falou, o quê? Como assim, ele matou todos os pandas? Você acabou de se apaixonar por um panda que é o Poe e você chega falando que todos os pandas morreram. É inacreditável, cara. O Shen, ele é introduzido como um psicopata. Puro. Puro e aplicado um psicopata. Ele não tem um objetivo e aí, tipo, ah, por causa desse objetivo eu vou cometer atrocidade. Não, o objetivo principal dele é atrocidades. Ele gosta de armas, ele quer criar uma arma. Ele quer matar, ele é um psicopata. Não acredito, não pode ser. A gente não tinha visto assassinato ainda em Kung Fu Panda. Quer dizer, não de forma clara e pesada, dessa forma, né? A gente viu, por exemplo, o Tai Lung. Ele matou, né? O Tai Lung é um assassino, isso é fato. Fez vítimas ali no Vale da Paz, naquela enlouquecida dele que ele saiu destruindo tudo, saiu quebrando tudo. A gente não sabe quantas vítimas, mas morreu gente ali. E quando ele foge da prisão, ele mata alguns dos mil guardas ali. Morrem na explosão, caindo com coisa e tal. Ele mata algumas pessoas ali, mas assim, não fica claro. Não mostra, não é uma parada que tá bem na nossa cara. É uma coisa bem contida no filme. E aqui não, aqui fala, olha, foi lá e matou todos os pandas. E é isso aí, por quê? Porque um dia, um deles ali poderia virar um guerreiro e derrotar ele, né? Nem matar ele, derrotar ele. Então ele fez isso, então o cara é bizarro. E o Shen, ele tá o tempo inteiro no filme, cara, matando. Ele ou tá matando, ou tá mandando matar, ou tenta matar, ou tá por um triz de matar. Você sente pelo olhar dele, cara, o olhar dele é diferente. Ele é psicopata, ele tá o tempo inteiro pensando em cometer uma atrocidade. E isso é o que diferencia ele de todos os outros até agora. Porque o Tai Lung, por exemplo, ele derrotou a galera no Kung Fu, entendeu? Então ele enfrenta os cinco furiosos, ele não tenta matar os cinco furiosos. Pelo contrário, ele paralisa eles e vai embora, ó. Derrotei vocês, tô indo pro outro. Foi até o Shifu, foi lá pra derrotar o Shifu e ele queria o pergaminho do dragão. Lutou com... Pô, lutou pra derrotar no Kung Fu, sabe? E aqui o Shen é um anti-Kung Fu. Tanto que o objetivo dele é derrotar, destruir o Kung Fu e provar que as armas dele são melhores que tudo. Não foi uma técnica. Lord Shen criou uma arma. Ela respira fogo e cospe metal. Isso já bota o Shen num patamar de sombriedade, cara. E de crueldade mesmo, que você quase não vê nas animações hoje em dia. E esse filme, apesar de que eu comecei falando que ele não é focado tanto em lutas. Porque o próprio vilão não luta Kung Fu, né? O Shen não é o mestre do Kung Fu, a gente chama de mestre Shen. Mas é Lord Shen, na verdade. Ele é um cara que usa as lâminas ali, né, pra poder lutar e tal. Mas ele só usa faca. Pelo contrário, nem pode usar esse tipo de coisa que ele usa no Kung Fu. Ele rouba. Então, por ele ser anti-Kung Fu, a gente não tem cenas de Kung Fu. Porque esse filme, apesar do nome, não é sobre o Kung Fu como luta. Mas Kung Fu como estilo de vida. E ele prova isso aqui quando ele dá de cara com os três mestres lendários, né? Do Kung Fu. O mestre crocodilo, o mestre boitoró e o mestre lendário rir no trovão. E, cara, se você gosta do Kung Fu Panda, gosta de outro universo, gosta de me ver falando Kung Fu Panda e ainda não assistiu os meus vídeos sobre o Kung Fu Panda, sobre esse universo de Kung Fu Panda, como, por exemplo, o meu vídeo sobre a origem dos três mestres lendários, vai assistir, cara. Tem a origem do Mestre Ugwe, tem a origem do Tailung. Tem um monte de vídeo aqui no canal que eu falo sobre a Lore, sobre o universo de Kung Fu Panda, que você precisa assistir se você gosta, tá? Vou deixar na descrição os mais legais, ou pelo menos os primeiros pra você começar a assistir. E nesse momento aqui, cara, o Lord Shen simplesmente mostra que ele também não é um fracote, porque ele encara dois mestres lendários ao mesmo tempo, tá? Usando as suas lâminas, que saem das suas penas ali, né? De uma forma genial. Eu não preciso comentar de novo com o absurdo da equipe criativa desse filme em relação à coreografia, né? E a animação também, cara, é impecável, né? Tanto que a própria diretora do filme e todo mundo que trabalhou com o Fu Panda 2 fala que era um inferno você animar as cenas do Shen, porque o Shen é um pavão, cara. E ele tem as penas dele que vão pra lá e pra cá, e as lâminas saem das penas. Olha como é que a galera tinha um desejo de fazer uma coisa muito legal nas animações, sabe? Tipo assim, eu não queria fazer um vilão genérico, eu quero fazer um vilão que é difícil de animar, sabe? Que ele vai ter várias penas e vão sair lâminas das penas dele. A gente vai penar, mas vai fazer e vai ficar incrível. E fica. É lindo você ver o Shen lutando, é um absurdo. O Shen só é parado pelo mais brabo, né? Quem viu aquele meu vídeo sobre os legendários sabe que o Rino, ele é o mais forte que tem. E apenas com o impacto, cara, do golpe que ele dá com o martelo dele pra frente, quebra ali as lâminas do Shen e ele chama ele até de exibido. Maluco, essa é uma das minhas cenas favoritas. É um dos momentos mais impactantes com o Fu Panda até agora, quando ele manda o machado e pum, a lâmina quebra. Cara, isso é coisa de quem gosta do que tá fazendo. É filme que você olha e fala, meu irmão, quem trabalhou nisso ama o que fez. Enfim, a inocência do Mestre Rino Trovão, ao não saber do que se tratava, a arma do Lord Shen acabou tomando um tiro certeiro, né? Achando que ele poderia defender e faleceu. Eu falei da inocência dele aqui que é pra tentar evitar comentários que eu sei que eu não vou evitar porque eu tento, mas não dá. Nossa, imaginário, mas o Mestre Rino Trovão, pra quem era o Mestre de Kung Fu mais forte e vivo, até que foi meio burro, né? Por que ele não desviou? Gente, desviou do quê? Só de você falar que ele deveria desviar, já mostra que você sabe o que é uma arma. E ele não sabia, não existiam armas. Armas não eram uma coisa que você comprava na esquina. O Shen inventou um trambolho, um canhão, utilizando pólvora. Ninguém tinha feito isso antes, ninguém sabia o poder de fogo. Então o Rino Trovão, ele podia pensar qualquer coisa. Ele podia pensar que ele ia mandar um golpe, que ele ia defender. Ele não sabia que era um tiro, que ia matá-lo de primeira. O matador das 10 mil serpentes do Vale da Mágoa está morto. Bom, com a morte do Rino Trovão, o Po e seus amigos saem na busca, né, para deter o Lord Shen, que acabou de derrotar o Mestre Lendário. E essa é a função do Dragão Guerreiro e dos Cinco Furiosos, proteger o Vale da Paz, garantir a ordem, né? E obviamente que isso tudo estava sendo ameaçado pela expansão de poder do Lord Shen com a sua vingança. Lembrando, o Lord Shen queria voltar com tudo, sabe? Para provar que a arma é uma coisa maneira, que é legal. E que ele vai dominar tudo mesmo. E os pais dele estavam errados em banir ele da China. E agora o Po e os Cinco Furiosos sabem que tem uma arma que pode matar uma pessoa com apenas um tiro, uma bola de fogo. Antes disso, o Shifu diz para o Po que ele precisa encontrar a sua paz interior. E tem toda uma cena bonita dele girando uma gota d'água no ar apenas com a paciência, com a paz interior. E aqui tem uma coisa interessante, porque o Shifu está completamente diferente do primeiro filme. Completamente, ele está mais sereno. No primeiro filme ele estava impaciente, descrente, desconfiado, com raiva o tempo inteiro. Aqui não, aqui ele está mais leve, mais pacífico, mais mestre. Justamente porque agora ele está no lugar do Uguê. E porque ele só alcançou a paz interior quando o Tai Lung foi de arrasta pra cima lá no primeiro filme. Isso é algo que até parece óbvio falando agora, mas linka exatamente com o final desse filme aqui que, cara, explodiu minha cabeça. E um pouquinho antes da sua viagem, o Po começa a questionar o seu passado se separando com símbolos misteriosos e sonhos esquisitos associados à sua infância. E aí vem a primeira grande revelação do filme. Cara, o Sr. Ping, o ganso, não é o pai biológico do Po. Você foi meio que adotado. Realmente ninguém suspeitava disso. Eu realmente achava que o ganso era o pai biológico do urso. E como eu falei, durante essa viagem, o Po e os cinco furiosos vão derrotando os lacaios do Shen. Aqui a gente não tem lutas absurdamente incríveis, mas tem cenas de ação muito, muito legais contra esses lacaios do Shen, que são guerreiros também. E, cara, o Lord Shen sempre expandindo, sempre com uma confiança grande, cara. Porque ele é de um sadismo muito grande. Ele tá sempre maltratando os funcionários dele, que são meio burros, né? Aquele clichê do vilão com funcionário burro. Mas você sente, pelo olhar do Shen, cara, que ele faz as coisas sem temer nada. É como se a vida pra ele não valesse nada. É por isso que ele faz armas, é por isso que ele não tá nem aí. Então, se ele precisar descartar alguém, ele vai descartar o próprio benefício próprio. E ele é extremamente realista, né? Eu diria até humano, né? Se fosse um vilão humano, ele estaria até que bem realista. Porque apesar de ele ser um psicopata, um cara extremamente cruel e frio, ele ainda sente um nervosismo. Ele sente medo em vários momentos. Isso transparece, um desespero dele. Nós encontramos, enfim... O seu medo é compreensível. Eu não estou com medo. E esse medo dele vem justamente porque ele cria uma fanfic na cabeça dele, né? Baseada em informações que ele recebeu, que o Po tá vindo. Tem um panda, um urso panda vindo para vingar a morte dos ursos que ele matou no passado. Só que o Po nem sequer sabe da morte dos pandas do passado e tal. Muita gente nem sabe disso. O Po tá vindo justamente porque ele matou o Mestre Hi no trovão. E ele tá vindo pra proteger o Kung Fu da ameaça, que é o Shen. Então o Shen tá achando que ele tá vindo um guerreirão brabo se vingar. E ele nem sabe do que ele deveria se vingar. Encontre esse panda e o traga para mim. Sim, senhor! Inclusive, muita gente me pergunta por que o Po não sabia do passado dele? Por que ele não sabia da origem dos pandas? Cadê os pandas? Por que ele nunca se questionou? Por que ele não sabe que os pandas morreram, por exemplo, no passado? Gente, os pandas sempre foram uma comunidade isolada, tá? E isso é uma coisa que no terceiro filme fica claro. Mas no segundo é falado também. A comunidade isolada dos pandas, sabe? Que ficavam na deles e tal. Eles sempre foram na deles. Quase ninguém sabe que eles morreram porque eles não se comunicam com o resto. Eles ficam na deles, aquela coisa do Xi, de ficarem sozinhos e não se comunicar com o resto. Então realmente poucas pessoas sabem do que o Shen fez, né? Justamente por isso que ele tá surgindo agora de surpresa. E aqui nesse filme existe um fortalecimento da amizade entre o Po e os cinco furiosos. Você começa a enxergar eles como grandes amigos, realmente. Principalmente a relação da tigresa com o Po, por exemplo. Eles evoluíram bastante. Em dado momento do filme, eles perseguindo ali o Shen, né? Pra tentar chegar até ele. Eles foram presos de propósito pra serem levados até o Shen. Já que eles não estavam conseguindo chegar até ele de uma forma mais fácil, né? Por conta da grande quantidade de lacaios e capangas que o Shen tinha. E são várias cenas muito legais, cara. Principalmente na hora que eles mostram que eles estavam usando um louva-a-Deus falso. Que tava preso ali, né? Pra poder enganar o Shen. E enfrentá-lo de surpresa dentro da sua própria sala. E no meio da luta, o Po tem uma visão de que o Shen tava lá. Em algum momento da infância do Po, o Shen tava na frente dele. O que fez ele se distrair e deixar o Shen escapar. Deixou o Shen escapar! É que tá. Diferente do primeiro filme que o Po tava enfrentando o Tai Lung. E você fala, caraca, como que esse cara vai derrotar esse cara tão poderoso? O Shen meio que enfrenta o Po de igual pra igual, sabe? Ele é um cara que é muito habilidoso, você sabe disso. Mas você sabe que o Po também é muito habilidoso. Ele tá muito mais forte do que no primeiro filme. Então você sabe que tem uma chance do Po vencer. E aí, o filme faz o Shen ficar fugindo dele toda hora. Porque o embate aqui não é necessariamente físico, é mental. Então, enquanto o Po não encontrar a sua paz interior. E assim, a sua maturidade também. Ele vai perder pro Shen. Ele vai deixar o Shen escapar. Porque o Shen é genial. O Shen já tá maduro. Ele já sabe o que fazer. Ele já tem a frieza. Então ele não precisa lutar. Só a mente dele já é o suficiente. E o Shen, ele é tão intimidador, tão psicopata, cara. Que o Boitoró e o Crocodilo, tá? Dois mestres lendários, ficaram descrentes. Eles estão lá presos por opção. Porque eles ficaram chocados com a morte do mestre Hino Trovão. Tão fácil do jeito que foi. Mas se desafiarmos o Shen, ele vai virar a arma contra a cidade. E é num desses confrontos que o Po enfrenta o Shen. E acaba levando um tiro do seu canhão, né? Porém, o fato dele usar uma panela de ferro pra reduzir o impacto. E cair na água faz com que o Po consiga sobreviver. Apesar de muito ferido. E o Shen agora, com os cinco furiosos capturados, né? O dragão guerreiro fora da jogada. E os dois mestres lendários presos. Ele se tornou praticamente imparável, né? Ele segue rumo à sua vingança pra dominar a China com a sua mais nova invenção. Enquanto isso, o Po se recupera com a ajuda da Vidente, né? A mesma que disse que o Shen seria derrotado por um guerreiro preto e branco. E ela conta pra ele sobre todo o passado dele, né? O passado dos pandas. E explica que os seus pais foram atacados pelo Lord Shen. E que eles o deixaram na loja do Sr. Ping. Que acabou adotando o Po pensando que ele tinha sido abandonado ali. E, cara, é pesado pra caramba essa história, né? Do passado do Po, né? Do que aconteceu com os pais dele. O Po é uma pessoa tão alegre. E, pelo menos, até esse momento, a gente nunca tinha se questionado, né? O porquê que o Po era adotado por um ganso, né? O que aconteceu? Qual é o passado do Po? A gente não tinha se questionado isso por causa da leveza do primeiro filme. E a Vidente motiva o Po a entender que você não precisa necessariamente seguir uma profecia, né? Que você pode criar o seu próprio destino. E o Po, com essa motivação, consegue finalmente alcançar a paz interior. Sua história pode não ter tido um começo muito feliz. Mas não é isso que define quem você é. É o restante da sua história. E você pensa, né, porque essa Vidente, ela falou se o Shen continuar no caminho das trevas, vai vir o guerreiro peito e branco e vai derrotar ele. Só que ela não disse, ah, no futuro você vai ser derrotado. Ela falou, se você continuar… Ou seja, a escolha sempre foi do Shen. Ele tinha uma escolha, ele escolheu seguir nesse caminho bizarro dele que ele acha que ele tá certo. O Po, então, retorna, desafia o Lorde Shen. E começa um clímax final, né, com não apenas os cinco furiosos enfrentando os lacarves do Shen numa luta muito legal. Como também o Mestre Crocodilo, o Mestre Boitoró e o Mestre Shifu também aparecem ali de surpresa. E é muito maneiro, cara, a cena dele chegando ali, né, os mestres. E eu fico imaginando até a bronca que o Shifu não deu nos dois lá na prisão. Que fez eles saírem da prisão e falarem, realmente, vamos lá, vamos derrotar o Shen. Porque eles estavam totalmente descrentes até aquele momento. Mestre Shifu! Rápido, bloqueiem o caminho com os barcos! Tem uma cena bizarra do Lorde Shen desesperado com o retorno do Po, achando que a profecia vai ser concluída, onde ele vai ser derrotado. E ele manda o seu capanga atirar contra os próprios companheiros porque ele tinha uma boa chance de acertar o Po. Mas senhor, vamos atingir os nossos? Eu mandei atirar, atire! O cara simplesmente virou pro cara e falou, mata os seus companheiros aí. Não importa, eu quero que você acerte o dragão guerreiro com todos os meus lacaios juntos. Estaria aí. O lobo se recusa e o Shen mata ele, né. Pelo menos ele joga, assim, uma adaga nele. Pega no lobo, ele dá aquele negócio, ele cai no chão, cai na água e nunca mais aparece. E é claro que nós temos também aquela cena lendária, cena memorável já de Kung Fu Pana, das animações, que é quando o Lorde Shen atira, né, com o canhão em cheio e o Po usando a sua paz interior, lembrando do Mestre Shifu girando a gota d'água. Ele redireciona, assim como a gota, e joga a bala de canhão de volta pro Lorde Shen. E faz isso várias vezes. Eskaduch. E até tem ali uma luta final do Po contra o Shen, né, que ele usa as lâmpadas, mas realmente não é o ponto alto do filme, porque a parada realmente foi a paz interior que o Po conquistou. E obviamente que o Po ganha essa luta, o Shen acaba se sabotando, na verdade, cai uma pilaça em cima dele, e aí a pólvora explode, e ele acaba morrendo com a própria explosão. E tem uma cena específica que eu gosto muito, que é o Mestre Shifu, ele vira pro Po e fala… Veja o que encontrou, a paz interior, e ainda tão jovem. E isso, cara, é uma coisa que eu não tinha reparado, porque é óbvio, o Shifu só alcançou a paz interior dele no final do primeiro filme, quando ele realmente viu o Tai Lung sendo derrotado, e o Tai Lung já não era mais um peso nas costas dele, aí ele alcançou a paz interior. E ele tá falando, pô, você alcançou o mais jovem, porque o Shifu era jovem quando ele quebrou, quando o Tai Lung foi preso pelo Mestre Hugo e tal, e se revoltou. Então, olha que imensa, que conexão com o primeiro filme, incrível. E esse filme colocou o Kung Fu Panda, cara, na lista das maiores franquias das animações, né, não só na minha opinião, como na de todo mundo, mas fez com que, principalmente, o hype para o terceiro filme viesse com tudo. Meu filho está vivo. E eu vou te falar, se você não estiver inscrito nesse canal aqui, que é de graça, é só clicar para se inscrever, você não vai saber quando eu lançar o meu vídeo sobre o Kung Fu Panda 3, cara. E eu tenho bastante coisa para falar sobre aquele filme, demais, apesar de algumas críticas que ele vem recebendo. Então, esteja inscrito para você não perder o vídeo, tá? Está saindo vídeo aqui no canal para quem é fã de animação, que eu acredito que seja o seu caso, assiste aí também. Tamo junto, até o próximo, fui!